A oposição venezuelana anunciou uma greve de dois dias para a próxima quarta e quinta-feira. A decisão foi tomada após confrontos na marcha em apoio aos magistrados nomeados para a Corte Suprema Paralela no sábado, quando um dos juízes foi preso. A oposição fará um protesto na sexta-feira para tentar frear a Assembleia Constituinte, promovida pelo presidente Nicolás Maduro, para eleger os 545 integrantes em 30 de julho. Maduro reagiu e pediu que seja respeitado o direito do povo venezuelano de votar livremente e sem violência. Exijo que a oposição tenha um pouco de honra e respeite o direito do povo venezuelano de votar livremente no domingo 30 de julho sem violência. Exijo isso de toda a liderança da oposição, não a violência. Na última quinta e sexta-feira, a oposição liderou uma greve geral de 24 horas para exigir que Maduro desista da Constituinte. Durante a paralisação, que segundo a oposição teve adesão de 85%, ocorreram choques entre as forças de segurança e manifestantes em várias regiões, que deixaram 5 mortos e 367 detidos. Maduro desista da Costa Rica Obrigado.